Os animais estavam dentro dessa caixa quando foram abandonados na porta da casa da Rosilene. Eu estava chegando da rua, eu havia saído e quando eu cheguei eu ouvi barulho na caixa e eu olhei o que era, fui olhar o que era a caixa, a caixa estava vedada, fechada. Dentro da caixa tinha 12 gatos, dois morreram no mesmo dia e logo depois outros três não resistiram. Os sete gatinhos que sobreviveram se juntaram a outros quatro mais velhos, que também foram abandonados na porta da casa da Rosilene em outras ocasiões. Não tenho condição de cuidar, de tratar mais, não tenho condição, estou com uma filha grávida, é alto risco e ela não tem imunidade. A imunidade já está baixa e não pode ter contato, então é direto trancafiada no quarto. Mesmo desempregada, a Rosilene não tem coragem de desfazer dos animais. Com muita luta, sem dinheiro, ela até conseguiu comprar um pouco de ração, como a gente percebe aqui dentro do tambor. O problema é que como são muitos gatos, essa ração aqui naturalmente não vai dar para muito tempo. Além disso, ela também acabou tendo que comprar remédios. Toda essa medicação, ela comprou fiado em um local para tratar dos animais que precisam também desses cuidados. A Rosilene está sem dinheiro, está sem emprego, ela não tem de onde tirar, não tem uma renda. E ela também diz que é muito complicado cuidar de todos esses animais, do jeito que ela está hoje, sem dinheiro e sem de onde tirar. Rosilene pede ajuda para castrar os animais e também para encontrar quem queira adotar os filhotes. Eu queria pedir, assim, uma ONG que possa buscar eles, um meio de tratamento, porque estão doentes, ter os pequenininhos estão doentes, e castração para as fêmeas, né? Ou adotantes para eles, que eu não tenho condição mais de cuidar. O que eu podia fazer, eu estou fazendo. Jogar na rua, não vou. Não tenho coragem nenhuma, minha consciência pesa, eu não durmo preocupada. Abandonar animais é considerado crime ambiental. Abandonar animal é uma ação cruel e degradante. A lei de crimes ambientais mudou em relação a cães e gatos, cuja pena pode chegar a ter cinco anos de reclusão. Não abandone seu animal, não abandone seu melhor amigo. Infelizmente, ele não sabe se defender, ele não sabe pedir ajuda e ele morre lentamente nas ruas, todos os dias. Ele pode ser agredido, atropelado e outras coisas horríveis podem acontecer com ele. O abandono dos gatos na frente da casa da Rosilene já está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Ambientais. Esse caso aí, nós já estamos apurando, chegando ao autor, vai ser responsabilizado por crime ambiental.